Amanhece Na avenida toda colorida Passarela Te espera salgueiro Te espera cantando sambando Salgueiro entre todas Tu és a mais querida Sacode a moçada na avenida E diz o teu samba Genial Desperta salgueiro é domingo Hoje é carnaval Desperta salgueiro é domingo Hoje é carnaval Amanhece o sol debruçado No horizonte diz Desperta que é dia de samba No asfalto É domingo é desfile da escola Hoje é carnaval Esquenta a bateria Vamos pessoal Salgueiro machuca tristeza Na avenida toda colorida Passarela Te espera salgueiro Te espera cantando sambando Salgueiro entre todas Tu és a mais querida Sacode a moçada na avenida E diz o teu samba Genial Desperta salgueiro é domingo Hoje é carnaval Desperta salgueiro é domingo Hoje é carnaval Desperta salgueiro é domingo Hoje é carnaval Desperta a salgueira do rio